Tem uma assessoria de internet do presidente? Tem. São três moleques. É o Tércio Arnold aqui, que trabalha comigo, é o Matheus. Como se fosse, tivesse inventado um gabinete do ódio. Assim, não é uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. É uma máquina. O Ministério da Saúde gastou um milhão e trezentos mil reais com ações publicitárias sobre a Covid-19. Parte desse dinheiro foi usado para pagar influenciadores digitais. Oi, meus amores! O Ministério da Saúde desenvolveu o Telesus, que vai ajudar você a fazer o diagnóstico do coronavírus sem precisar sair de casa. Não é demais? Olá, minha gente! Estamos aqui de volta com a nossa série Real Confesso sobre os crimes do presidente na gestão da pandemia. Nesta oportunidade, vamos falar do gabinete do ódio, que vira o gabinete da morte. Jair Bolsonaro usou as redes sociais para amplificar as mentiras sobre a pandemia que tem contado aos brasileiros. O que esperar de um governo que chegou ao poder com a ajuda de fake news disparadas massivamente pela internet, como denunciado pela Folha de São Paulo ainda antes do segundo turno das eleições de 2018? Tudo menos a verdade, né? Desde que tomou posse, Jair Bolsonaro lançou mão da estratégia de usar os meios digitais para propagar mentiras e atacar adversários, contando com um conjunto de estratégias que vai de mensagens viralizadas por robôs a influenciadores sempre prontos a repetir as mentiras do atual presidente. A essa grande e articulada estrutura, deu-se o nome de gabinete do ódio, que acabou gerando uma CPI, a CPI das fake news, e uma investigação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que já levou à prisão alguns desses influenciadores. Desde a chegada da Covid-19, essa rede da mentira se prestou a um papel ainda mais perverso, como escreveu a própria Casa Civil da Presidência no documento em que elenca os crimes do executivo na pandemia. Abre aspas. O governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. Fecha aspas. Depois de decidir que tentaria implementar a imunidade de rebanho sem vacinação no país, Bolsonaro precisava convencer os brasileiros de que, inevitavelmente, 60 ou 70% da população seria infectada. Para isso, lançou mão de uma estratégia combinada. As redes sociais se encarregavam de fortalecer seu discurso enganador, que provocou centenas de milhares de mortes. Há vários exemplos de como essa ação combinada funcionou. Um deles ocorreu em 24 de março de 2020, quando Jair Bolsonaro fez seu primeiro pronunciamento oficial à nação após o início da pandemia. Nele, adotou um discurso contrário ao que defendia o Ministério da Saúde, chamou a Covid-19 de gripezinha e disse que o país não podia parar, lema de uma campanha que lançaria dias depois. Imediatamente após a fala de Bolsonaro, as redes sociais foram invadidas por hashtags o Brasil não pode parar e Bolsonaro tem razão, que se tornaram alguns dos assuntos mais postados no Twitter, como revelou a reportagem da agência pública. Ao lado dessas expressões, outras eram turbinadas pela estrutura digital do governo, como impeachment Dória, impeachment Witzel e fora Mandetta. O ataque a governadores, aliás, foi uma constante, como ocorreu com o governador do Piauí, Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores. Outro exemplo ocorreu após o STF dar a governadores e prefeitos o direito de adotar medidas de combate ao novo coronavírus, definindo que a prevenção à Covid deveria ser realizada pelos governos federal, estaduais e municipais. Bolsonaro, então, passou a dizer de forma mentirosa que a decisão o impedia de agir. Abre aspas, o governo, o Supremo Tribunal Federal disse que os estados e municípios é que tinham de conduzir as medidas de combate ao vírus. A nós, quase que exclusivamente, cabia apenas jogar recursos para lá. Fecha aspas. Afirmou em live pela internet em 25 de junho do ano passado o presidente Bolsonaro. Nos dias seguintes, as redes sociais bolsonaristas foram invadidas por mensagens que repetiam a informação falsa. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, membro supleite da CPI da Covid, explica que Bolsonaro não lançou uma campanha de educação da população porque decidiu implementar a imunidade de rebanho a partir de suas falas ampliadas pelo gabinete do ódio nas redes. Abre aspas. A não veiculação de uma campanha educativa por meios de difusão abertos, ou seja, canais de televisão abertos, grandes meios de comunicação, foi uma estratégia para que só a opinião dele, Bolsonaro, fosse difundida. Fecha aspas. Esclareceu assim o senador Rogério Carvalho. Para o senador, a CPI da Covid precisa investigar também o recurso de usos públicos em prol da desinformação e às custas de milhares de vidas. Abre aspas. Vamos descobrir como a opinião dele foi veiculada, usando o dinheiro público, através de influencers e sites que chegam a determinados públicos que reforçam e reproduzem a teoria e a forma de pensar do presidente. Fecha aspas. Foi isso que afirmou o senador. Portanto, agora o que se espera é que a CPI, de fato, tenha a firmeza para desvendar todos esses crimes, inclusive o crime praticado pelo gabinete do ódio que desinformou a população e levou milhares de brasileiros e brasileiras à morte, fazendo com que esse gabinete do ódio que funciona ao lado do gabinete da presidência da república se transformasse como se transformou no gabinete da morte. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios da série Real Confesso. Muito obrigado e até breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí